Hoje está bem nublado Nossa primeira parada foi aqui no parque, 23 de setembro Tem um mirante aqui, a gente está dando uma olhada Dá para ver todo um panorâmico aqui da cidade Deixei o nosso poçante ali E aí E aí Olha o cofrinho Nossa, o bike aqui não dá Nossa, não é tão antiga, sei lá que são Fabricada em 1951 Priscila queria dar uma volta nisso daqui A sala da agricultura Estão algumas células, olha Olha a bolsa toda de couro Quando eu montou de milho antigamente, botava um milho por aqui Virava aqui Um ar Batedor de feijão Bate feijão e descasca Isso daqui eu já trabalhei com esse daqui E o plantador aqui Máquina de medir óleo Não se imagina passando roupa nessa máquina aqui Precisa Acho que é forma de fazer Fazer tijolo 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 Temer Bate aí Pensa no cerrote Pensa no cerrote Mas isso aqui o que é? Isso aqui é uma bica d'água né? Bomba para de água do poço Isso aqui é atual hein pessoal Máquina de lavar roupa mano Cê é doido Olha aqui cara, tecnologia mano Isso aqui é tudo ferramenta de marceneiro No Brasil só existe mais um desses armários Ele foi feito pelo doutor Omar Olha que obra cara, que sensacional Nível de detalhes Vinte e cento e poucas horas para fazer esse armário Cara, que fantástico Não, mas olha aí Olha aqui Um kit de barbeira Mano, isso aqui eu não sei se os matavam os caras ou fazer O que vocês acham que fazer com isso aqui mano? Um caixa eletrônico de antigamente Pensa na calculadora hein Calculadora high-tech Telefonista Quem viu o seriado telefonistas aí Elas tiram um de um além e passam para a outra Quem falou trabalho para escrever com essa máquina? Querido Valdeir Olha que máquina de escrever Essa é de 1913 É a máquina de escrever mais velha do museu Pensa na garruxa velha Espingarda Espingarda zero um gigante Espingarda aqui ó Foi usado na primeira guerra Olha esse doido aqui mano Samurais de plantão aí Olha a espada mano, que massa Esse é o meu pé de plaça mas é engomar né? Só engomar com a minha Caramba engomadinhos cara Essa daqui é a mais antiga, de 1063, caraca, essa aqui viveu algumas gerações, hein? Esses daqui são todos lampiões dentro dela. Se o pessoal de hoje ver, acho que é na arguilha, né? O que é isso aí, Priscila? Um descalçador de botas, tá com preguiça de tirar a bota do pé, usa um descalçador de botas. Imagina a gente fazer propaganda disso hoje em dia, né, velho? Caraca, as malas, olha as bengalas ali. Aqui é um aquecedor de calafação, né? Aquecer na casa, o cara botava certo, pensando na farmaceira que eu fazia isso. Pensei também, andar escondido nessas casas que eram com essas casas antigamente. Não tinha como, né? Nos despedimos aqui de São Bento do Sul e partimos em direção ao próximo destino. Tchau. Tchau.